Boa noite, amigos do Portal. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais, que através da oração encontremos a disciplina e a direção certa em nossos caminhos. Para pedidos especiais de oração, usem os nossos comentários ou enviem através do WhatsApp aqui do Portal. Reservem a água, que é um instrumento de cura e tratamento espiritual. As instruções encontram-se na descrição do vídeo. Com fé, vamos rezar. Amada Maria, Mãe e Amiga Especial, neste momento de autodisciplina e direção certa, pedimos a Tua orientação e proteção. Ajuda-nos a concentrar nossas energias no que realmente importa e nos traz crescimento, para não nos perdermos em tantas atividades. Dá-nos a sabedoria para buscar a perfeição em tudo o que empreendemos e que nossos padrões sejam sempre os mais altos, que possamos aprender humildemente e nunca nos sentirmos donos de todas as respostas, pois sempre há algo novo para aprender. Amorosa Mãe, esteja sempre ao nosso lado, guiando-nos e inspirando-nos para que possamos trilhar o caminho da excelência. Que assim seja. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime, ai do mundo, se não for a Vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por Vós que conhecemos a eterna revelação da vida em Seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois Vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois Vós a Mãe das Mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da Vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime, ai do mundo, se não for a Vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o Seu Sim. Sei da Tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a Tua intercessão. Eu Te saúdo, Maria. Eu Te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me Tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a Tua paz, com o Teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, Nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes, Nós somos Teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.